1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Pra dois seres que o amor me uniu Apesar do que dizem Você é minha amada A menina por quem me apaixonei Butterfly, minha butterfly Me espere, eu vou voltar Butterfly, minha butterfly Com você eu vou voar Nosso amor tão grande e tão intenso Dentro dele caberia o universo Apesar do que dizem Você é minha amada Pra você é que eu canto esse verso Butterfly, minha butterfly Butterfly, me espere, eu vou voltar Butterfly, minha butterfly Combosser e vou voar Butterfly, minha butterfly Pensar do que dizem Pensar do que dizem Eu vou voltar Eu vou voltar Butterfly, minha butterfly Me espere, minha butterfly Me espere, eu vou voltar Butterfly, minha butterfly Butterfly, minha butterfly Butterfly, minha butterfly Eu olhei muito Como se eu for Fufuado Eu queria Eu queria Eu queria Essa eu olhei muito Eu vou voltar